Marcos, obrigado por receber a nossa equipe. Explica pra gente como é que está a situação da Ponte do Prado ali em Conselheiro. Está tendo muita reclamação de motorista porque o trânsito desafogou de um lado, da governador Roberto Silveiro, eu passo ali todo dia, tem notado isso, mas o trânsito ficou mais intenso e bem demorado, tanto do lado ali da, vamos fazer a propaganda aqui, da Toto Peças, quanto do lado de lá, de quem vem de Conselheiro, para pegar a ponte e acessar ali o governador Roberto Silveiro. Como é que está a situação ali? Michael, veja bem, como qualquer ação feita pela mobilidade, ela tem um período de adaptação, ela tem um período de teste, não significa que ela vai ficar exatamente como está, não significa que mudou e é assim que funciona. A gente tem um período para você verificar as consequências daquilo. Naquele particular, nós temos, como você disse, melhorou muito o trânsito da Roberto Silveiro. Então, a Roberto Silveiro ficava presa lá no Banco do Brasil e as pessoas levavam, o sinal fechava oito vezes antes da pessoa conseguir passar o sinal da ponte do Prado. Reteve o trânsito da ponte? Reteve. Da outra rua em frente? Reteve. A rua em frente não tem problema, não está tendo reclamação, porque ali são poucos automóveis que passam. Na ponte do Prado já é uma velocidade. Então, hoje, agora, na parte da manhã, estamos lá com a nossa equipe refazendo os horários. Então, eu tenho certeza que isso, a partir de hoje, à tarde, vai estar resolvido e o fluxo vai ficar normal. Agora, temos que entender que aquela situação era temporária. A nossa intenção é que as pessoas que costumam passar por ali tivessem uma opção de sair por conselheiro. Ele, sabendo que o sinal ali ia demorar um pouco mais, ele já saía lá por conselheiro, porque o sinal da avenida está mais rápido, com maior fluxo, melhor, as pessoas já vinham por lá. Então, a gente tem que ir acertando as coisas. Como eu já disse, nada é definitivo. Tudo tem que ser avaliado e consertado. As pessoas têm uma certa... Qualquer modificação, na verdade, qualquer modificação, as pessoas já ficam nervosas. Ela não está acostumada com essas modificações. Mas a gente precisa testar para melhorar. Friburgo não tem condições de fazer novas vias. Não tem como fazer nova rua para vocês com o alto trânsito. A gente tem que mexer nas coisas que nós temos, nos recursos que nós temos, para ver o que melhor vai se adaptar àquele local. Muito obrigado. Ok, obrigado por falar com a gente. Direto de Novo Friburgo, mostrando o que está acontecendo, porque aqui no Blitz News é assim. Se tem problema, a gente mostra, a gente cobra. Mas estão fazendo, a gente elogia e mostra também. Michael Queiroz para o Blitz News.